A Estação Toriba convida você para saborear um delicioso lanche artesanal à moda italiana no vagão de 1920, em Campos do Jordão. Além do ambiente charmoso, em meio à natureza, a culinária traz sabores da mantiqueira com ingredientes regionais, como o penini penac e mais de 10 opções de sabores exclusivos da casa. Venha viver hoje essa experiência na Estação Toriba, aberta de quarta à segunda, das 11h30 até às 18h. Estação Toriba, viaja o seu paladar à Itália.